Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, não poderíamos deixar de vir a essa tribuna aqui comentar essa situação ultrajante para o Brasil, que foi a detenção de um piloto da Força Aérea Brasileira com 38 quilos de cocaína num avião da comitiva presidencial. É evidente que nós não vamos aqui responsabilizar o senhor presidente Bolsonaro por esse fato, apesar das suas relações com os milicianos do Rio de Janeiro, apesar de todo o envolvimento com setores fora da lei no Rio de Janeiro. Mas nos causa perplexidade, a facilidade como esse piloto encontrou para transportar toda essa carga de cocaína. 38 quilos é muita coisa. Aliás, as pessoas hoje já não podem andar com a sua bagagem nos aviões gratuitamente. Certo? Antigamente era permitido até 23 quilos. Agora o que passou de 23 quilos, aliás, agora tem que se pagar. Só se pagava o que passava de 23 quilos. Esse piloto ia com 38 quilos. 38 quilos de cocaína. Onde está o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional? O general Augusto Heleno bate na mesa, tem seus piripates, agora mandou os países europeus procurar sua turma. Olha só a expressão que ele usa. Falou aos países europeus, vão procurar sua turma, por conta de críticas às questões ambientais brasileiras. O general Augusto Heleno deveria cuidar das suas funções, cuidar do seu trabalho, e garantir a segurança do país, e particularmente a segurança do presidente da República. Porque esse piloto poderia estar carregando armas, inclusive colocando em risco o presidente da República. É por conta disso que nós estamos convocando o general Augusto Heleno a que venha a esta casa prestar esclarecimentos de como está funcionando o GSI. Quais são as suas funções? O que tem sido feito e o que não tem sido feito? O general Augusto Heleno pare de fazer bravatas, pare de agredir e venha aqui explicar o seu trabalho, as suas funções. Nós vamos lutar com isso. Terça-feira vai vir aqui o ministro Sérgio Moro, ex-juiz, que agora teve revelada todas as suas funções de articulador da operação Lava Jato junto a promotores e policiais, e que tem que explicar, vai ter que explicar sim, por que que ele articulava dessa forma. Não adianta querer aí se respaldar em popularidade, porque a questão não é de popularidade, a questão é jurídica. O juiz Sérgio Moro promoveu um processo contra o presidente Lula, contra diversas outras pessoas, manipulado, com objetivos políticos. E nós estamos vendo o resultado desses objetivos quando a gente vê a sua nomeação para ministro da Justiça e o anúncio pelo presidente da República da sua indicação para o cargo de juiz do Supremo Tribunal Federal. Ora, nós não podemos aceitar isso. Uma pessoa que faz esse tipo de ação não pode nem ocupar o Ministério da Justiça, nem muito menos uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.